Mais um, 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 mais um No melhor da festa, ela tem que acabar Muito tempo não espera nossa chance de dançar A semana inteira eu passei esperando por você Ansioso com o momento combinado pra te ver Mas quando chega hoje o famoso dia D O tempo já saiu de casa e chegou antes de você Sei que o tempo não dá tempo e não nos deixa até o fim Os ponteiros do relógio marcam o limite de si Sei que tem que ir agora e eu não posso segurar Quando existe alguma ciência que te avisa pra voltar No melhor da festa, ela tem que acabar Porque o tempo não espera nossa chance de dançar No melhor da festa, ela tem que acabar Porque o tempo não espera nossa chance de dançar Sem as horas tão longas, sem a sua companhia E um presente do destino, era o que eu mais queria Só Deus sabe agora quando, vou poder te encontrar Os minutos e os segundos, são pra gente aproveitar O melhor da festa, ela tem que acabar O melhor da festa, ela tem que acabar Porque o tempo não espera nossa chance de dançar Eu quero ouvir O melhor da festa, ela tem que acabar Porque o tempo não espera nossa chance de dançar O tempo voa O melhor da festa, ela tem que acabar Porque o tempo não espera nossa chance de dançar O melhor da festa, ela tem que acabar O melhor da festa, ela tem que acabar